Quem é ele que mede as águas com a concha de tuas mãos Que toma a medida dos seus mãos Que perante a ele a terra inteira é como o pó Quem é ele que está sentado sobre o globo da terra Que estende o céu como cortina E os desenrola como tenda para neles habitar Ele é Deus Que nunca precisou de outro Deus pra lhe ensinar Tua presença em um só tempo está em todo lugar Anda no vento, caminha no mar Ele faz um grande exército de estrela Assim formarei Me chama cada uma delas pelo nome É absoluto Não se pode comparar Deus glorioso exaltado por um dia Quebra-se a lei Essa sorte que é fraco e essa sem vigor A sua glória se manifestará aqui Sua presença está nessa e faz tudo sacudir A tua face ninguém consegue ver É muita grandeza, é muito poder Espere nele que ele te fará Com alta se aqui como águia polvará Sobre o mar Sobre os montes Sobre o vale Sobre montanhas Sobre vento Sobre tempestades Ele é Deus O dono de tudo 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 E com a nada Ele é Deus Ele é Deus E nunca precisou de outro Deus pra lhe ensinar Tua presença em um só tempo está em todo lugar Anda no vento Caminha no mar Ele faz Um grande exército de estrelas Se formarem E chama cada uma delas pelo nome É absoluto Não se pode comparar Deus glorioso exaltado por um dia Quebra as cadeias Se asfalte que é fraco e está sem vigor A sua glória se manifestará aqui Sua presença está neste Faz tudo sacudir A tua face ninguém consegue ver É muita grandeza É muito poder Espere nele que ele te fará Com alta se aqui como águia polvará Sobre o mar Sobre o mar Sobre os montes Sobre o vale Sobre montanhas Sobre vento Sobre tempestades Ele é Deus O dono de tudo O dono de tudo O dono de tudo Obrigado.